Não dá, sem Jesus não dá, não dá, não dá Sem Jesus não dá, não não dá Sem Jesus não dá pra viver, não dá Sem Jesus não dá pra viver, não dá Me segura minhas palmas Sinta o filho do Senhor Todos vão te dizer E não se amarram E não se amarram E não se amarram E não se amarram Não se amarram Não se amarram E não se amarram Assim o Senhor Em falta do Senhor Em falta do Senhor Amém